Senhoras e senhores, esta é uma história sobre trapaça, fraude, sobre mentiras, quase toda história é certamente algum tipo de mentira, mas não dessa vez, não, isto é uma promessa, nos próximos minutos, tudo o que você escutar aqui será a verdade baseada em falas. Todo rei tem uma forca, toda rainha uma forca, cuidado com a corda na subida pra não sufocar, a mesma força que levanta, pode cortar sua cabeça, a chama que acende seu desejo é feita pra gente. Queima 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 Queima